A China e o Irã estreitam os laços comerciais uma semana depois da entrada em vigor do acordo sobre o programa nuclear iraniano. O presidente Xi Jinping deslocou-se este sábado a Teherão durante aquela que é a primeira visita de um chefe de Estado chinês ao país nos últimos 14 anos. Acompanhado de três vice-ministros e seis ministros, Xi e Hassan Rouhani assinaram 17 acordos bilaterais em várias áreas, incluindo a da energia nuclear. Discutimos as relações estratégicas entre os dois países, nomeadamente com a assinatura de acordos para os próximos 25 anos, que prevêem o estreitamento de relações na próxima década. Decidimos aumentar as trocas comerciais até 600 mil milhões de dólares. Uma semana após o levantamento parcial das sanções internacionais, China e Irã esperam assim multiplicar por mais de 10 o atual valor das trocas bilaterais, com a criação de uma nova rota da seda para os transportes marítimos entre os dois países. Xi e Rouhani discutiram ainda questões como a luta contra o terrorismo ou a situação na Síria e no Iêmen.